Música Uma foto com uma das netas no colo e uma descrição em duas sentenças no Instagram. Mulher, filha, mãe, avó, pesquisadora e professora. Educação e ciência não são gastos, são investimentos. Essa é a forma como essa biomédica da Universidade Federal de São Paulo se define na rede social. No momento em que a ciência tem sido palco de ataques e questionamentos, mas também de conquistas diante da pandemia de Covid-19, ela vem trazer ainda mais luz sobre o assunto, desmistificando o tema e reforçando o empoderamento feminino em áreas onde sempre houve um predomínio masculino. Primeira mulher em 105 anos a ser eleita para a presidência da Academia Brasileira de Ciências, minha convidada no perfil de hoje é Helena Nader. Helena, muito obrigada pela sua participação. E eu queria começar falando justamente sobre esse feito tão importante que é ser eleita para a presidência da Academia Brasileira de Ciências, né? Primeira mulher eleita em 105 anos de história. Como está sendo essa experiência para você? Bom, muito obrigada, Natália. Uma honra estar aqui com você, conversando com o seu público, trazendo um pouco de informações sobre a ciência e a educação brasileira. Bom, para mim, eu não vou mentir para você, é uma emoção muito forte. Estou muito feliz de estar, ter sido eleita para a Academia Brasileira de Ciências como presidente. Por outro lado, traz uma tristeza, porque se você pensar, o fato de estar nos celebrando significa que ainda é raro as mulheres atingirem determinadas posições. E isso significa o quê? Um caminho longo pela frente. Mas não podemos desistir. Nós temos que continuar acreditando e lutando pela equidade. A igualdade... Não é um gênero que é melhor ou superior ao outro, mas juntos eles fazem um país melhor, uma ciência melhor, uma educação melhor, uma política melhor. Você precisa dos dois gêneros para avançar. E isso, na área de ciência, é muito comprovado. Então, eu estou feliz e, ao mesmo tempo, preocupada que ainda temos um longo caminho pela frente. Mas vai dar tudo certo. E você estava falando sobre essa questão da equidade e que é preciso ter essa questão balanceada entre as representações de homens e mulheres. E está mais do que provado, por exemplo, no meio acadêmico, na universidade. Hoje, as mulheres têm um espaço enorme em alguns cursos, até maior do que homens. Em cursos até que, antigamente, nem se pensava ser possível esse cenário, mas já está mais do que certo de que a gente não deixa nada a desejar em carreira nenhuma quando a gente quer. É, eu até lembrei a UFRJ, que é a universidade mais antiga do Brasil, a Universidade do Brasil. Tem umas discussões sobre a antiguidade, mas, com 100 anos, foi agora que tivemos uma reitora mulher. A minha grande amiga, a professora Denise. A UERJ, não. A UERJ já teve mulheres antes. A Denise, a Clotes, fantástica. Temos mulheres incríveis que podem estar ocupando esses cargos no nosso Brasil. Não é falta de capacidade, né? E aí, vamos falar mais sobre a sua trajetória, a sua história de vida, como foi, por exemplo, a sua infância, a sua formação no seu cenário familiar e de que forma você foi levada a escolher essa carreira, né? Seguir pelo caminho da ciência. Olha, eu tive uma infância muito feliz. Nunca fomos de família abastada, uma classe média inicialmente mais baixa e que acendemos com a classe média média. Meus pais são a primeira geração de imigrantes no Brasil, por parte de mãe e imigrantes italianos de Florença, por parte de papai, sírio e libanês, síria e líbano, sírio e libanês, vovó e vovô. E minha irmã e eu, eu sou a mais velha, fomos os primeiros dessa geração de imigrantes à universidade aqui no Brasil. Então, a minha infância, infância de muita brincadeira, mas de muito estudo. Eu sempre gostei de estudar. E meus pais sempre incentivaram. E isso é uma coisa que é importante, que foi muito importante nas nossas vidas. Papai e a mamãe sempre diziam que a herança que eles iam nos deixar, que ninguém tiraria de nós, era a educação. Então, sempre incentivaram a gente a estudar e a buscar e a dizer, olha, não tenho que você não possa conseguir. Não existe o que é do homem, o que é da mulher. E vocês têm que acreditar no que vocês querem. E aí eu fui estudando, eu lembro dos meus professores, Natália, da escola primária. A dona Isa é uma professora que, eu estou vendo a fotografia dela aqui na minha vida. Pessoas que marcaram a minha vida, sabe? O carinho, a dedicação. Então, eu tive muita sorte. Eu tive família que incentivou. Eu estou emocionada. Não, e vou deixar você respirar, só para fazer um comentário. Porque é interessante, até pela geração dos seus pais, provavelmente da forma como eles foram criados, naquela época não era tão comum, assim, que eles tivessem essa mentalidade, né? Essa cabeça tão aberta e tão progressística de tratar filhas como mulheres que precisavam se formar, ter conhecimento, educação, quando a maioria dos pais tratavam para serem esposas, se formarem para serem mães e esposas. Não, eles foram incríveis. E junto vieram professores incríveis. Eu devo muito ao Brasil também. Eu estudei em universidade pública. Eu sou docente de uma universidade pública. Todas as... Eu acabei a graduação, eu fui direto para o doutorado e depois eu fui para o exterior. Tudo pago por universidade, pelo governo do exterior. Então, aqui no Brasil, eu fui paga pelo erário público. Essa é a verdade. Tanto que quando eu fui, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, você estava querendo saber a minha história, eu fui com uma bolsa, também não tinha condições, American Field Service. E eu fiquei um ano morando em casa de família. Fui para uma escola padrão, na Pensilvânia, e o meu... não tinha telefone, não tínhamos nada. Eu fiquei um ano sem falar com meus pais, só trocando cartas. Como eu fui muito boa aluna, eu ganhei universidade de graça. universidade, moradia, tudo. Aí eu voltei e disse, não, eu não quero, eu quero estar no Brasil. Fiz universidade aqui, aí ganhei bolsa, de novo do governo americano, de novo me ofereceram para ficar lá. Não me arrependo. Eu ainda acredito no Brasil, acredito que nós podemos ter realmente o país que desejamos. mas precisamos da educação. Sem educação, não vai ter ciência, não vai ter tecnologia, não vai ter inovação. E não é o que tem que esperar. Temos que investir em toda essa cadeia, imediatamente. Se não, nós vamos ficar muito para trás. Então, eu agradeço ao Brasil, as oportunidades que me deu. Eu espero estar retribuindo um pouco daquilo que eu recebi. Eu gosto muito de orientação, eu orientei muitos jovens, e a minha maior alegria é quando eu vejo que muitos deles estão muito mais, muito mais projeção do que eu. Publicando em periódicos ainda mais relevantes do que os meus, muitos no exterior, muitos aqui no país. Então, você olhar os filhos científicos e o sucesso deles, te dá certeza de que eu fiz bem de não ter ficado fora. eu acho que eu ajudei um pouco na transformação do Brasil. Ainda não é o Brasil que queremos. E seus filhos científicos são parte do seu legado, do legado da sua carreira, são a continuidade desse trabalho todo. Mas, ao mesmo tempo, você comentou sobre ter decidido ficar no Brasil, embora tenha tido a oportunidade de fazer sua especialização, seus cursos, tudo no exterior. E muita gente almeja isso porque a gente acaba tendo essa percepção de que se investe pouco em ciência no Brasil, em pesquisa, que as pessoas teriam muita dificuldade de se desenvolver nessa área. E ouve até falar também um termo que é comum, que é a questão da fuga de cérebros, de pessoas que têm um potencial muito grande e que acabam indo para fora porque aqui se veem um pouco limitadas para desenvolver algo maior. Como é que você avalia esse cenário? Olha, infelizmente, isso está se acentuando no Brasil. eu fui para o exterior e me ofereceram de ficar lá. Fiz o que eu precisava fazer e quis voltar. Não me arrependo. Não me arrependo. Foi uma época também difícil. Aqui no Brasil, Natália, infelizmente, educação e ciência não são políticas de Estado. Depende do governo que está de plantão, se ele gosta ou não. Quer dizer, está errado. Sem educação e sem ciência não tem desenvolvimento, já que gostam tanto do monetário, desenvolvimento econômico. Nem vou falar do social, do sustentável. Eu vou direto naquilo que parece que é a única bandeira é desenvolvimento econômico. Não vamos ter. e isso se acentuou nos últimos anos. Então, o Brasil teve, num passado recente, o Brasil estava rota para pesquisadores de fora que vinham para cá. Isso é uma década. Não é que eu estou falando de séculos atrás. Aí, o que aconteceu? Nos últimos anos, não só deste governo, mas também de governo anterior, o financiamento para educação, ciência, foi sendo cortado, mas cortado a tal jeito que o jovem perdeu a esperança. E, se você olhar, a nossa, o jovem que chega na pós-graduação, que chega num pós-doutorado, é um funil, porque poucos, agora, nós temos 50% de cotas para, e a UERJ também, mas nas federais, para egressos de escola pública, negros e indígenas. Bom, antes não era assim, mas agora, pelo menos, a universidade está refletindo mais o país. na pós-graduação, ainda temos um longo caminho. E quem chega na pós, e quem chega no pós-doutorado e consegue uma bolsa de pós-doutorado, é único hoje, porque não tem, foi cortado 30%. Já era pouco, você imagina se cortar. Então, o que está acontecendo? O jovem vai embora, ele não vê alternativas, ele queria ficar. Por isso que eu continuo lutando. Eu estou com 74 anos e eu vou, eu já disse, quando alguém não ouvir mais a minha voz, pode olhar que ela deve estar em algum canto no além. Porque, enquanto eu estiver viva, eu vou continuar lutando pelo jovem. E esse jovem que vai para fora, como você falou, o jovem vai procurar essa oportunidade no exterior, mas mesmo para isso, acaba sendo uma situação de certa forma cruel com quem, por exemplo, entrou na universidade pela cota, porque esse jovem provavelmente não tem condições, a não ser que, passe num processo seletivo muito concorrido, mas recursos para se manter no exterior, ele não vai ter num primeiro momento. Isso é importante, um ponto bom que você levantou, Natália, o que está acontecendo é que o estudante, o jovem formado brasileiro é muito bom, é um funil, então você pega a nata da nata, o creme de lá, e são oferecidas bolsas integrais, manutenção, porque eles sabem a criatividade e como que esse jovem foi bem formado, então nós estamos investindo e dando na bandeja, leva embora essa joia para você terminar de lapidar, é isso que nós estamos fazendo, e eu sempre digo, nenhum governo tem o direito de tirar esperança, ninguém, de pessoas e principalmente dos jovens, o jovem é o futuro, gente, o próprio Fundo Monetário Internacional, que sempre era contra tudo de educação, está mudando muito, e ele diz que tem que investir na educação e nos jovens, porque eles serão os cidadãos que vão estar fazendo o futuro do amanhã, então, tem muito dado para quem quer ouvir, precisa querer fazer. É uma pena que, embora o Fundo Monetário Internacional esteja preocupado com o dinheiro e com os recursos, é uma pena que tanta gente preocupada com o dinheiro e com recursos não enxergue a educação dessa forma, né? Mas, voltando a falar sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam em segmentos predominantemente masculinos, eu queria saber de você se você se considera um exemplo de persistência, né? Por ter se mantido firme no seu propósito de se formar, de ser uma cientista, de ser destaque na sua área. Olha, eu acho que sim. Eu nunca desisti, nunca aceitei não como resposta. eu acredito naquilo que eu faço. Então, é que nem quando você manda um trabalho para publicação, vai para revisores, pares, né? Muitas vezes vêm críticas e eu respondo, pode voltar, outra responda, ou seja, eu acredito naquele dado, eu sei o que está ali contido. E assim é na minha vida. e eu vejo que mais mulheres têm que ser assim. E não é que tem, o que hoje muitas vezes se pede ainda no Brasil é você, você é uma profissional, você é mãe de família, você toca a sua casa e você toca a sua profissão. O mesmo tem que ser em todas as áreas do conhecimento. se a mulher quer ser engenheira ou se ela quer ser médica ou se ela quer ser antropóloga, não tem diferença, ela tem que ter um incentivo para poder atingir esse esse gol e não se sentir intimidada, porque tem vezes que as pessoas intimidam. Exames, às vezes, perguntas que são feitas, eu já assisti isso, para candidatos homens e candidatos mulheres, deveria ser proibido. Você é casada, pretende se casar, pretende ter filho, por que não pergunta para o homem? É errado. A mentalidade é que o filho de uma mulher atrapalha na carreira dela, né? É, não perceberam que essa é uma grande diferença entre homem e mulher. Por mais que a ciência tenha avançado, ainda é uma prerrogativa feminina engravidar e dar à luz, tá certo? Isso é... E como é que vai ser? E isso aconteceu na pandemia, Natália. A produção científica dos homens no mundo e no Brasil aumentou. E a das mulheres caiu. O que significa? Estar em casa, cuidar do lar, cuidar dos filhos. Isso tem que ser compartilhado. Nós estamos no século 21. Mas parece que é a nossa obrigação única e exclusiva até hoje, né? É. O homem não pode... O homem... Por que você não pode dar um fogãozinho com panelinha de presente para um menino? Tem que ser educado. Por isso que eu insisto na educação. Mostrar que não existe isso, cozinhar é função da mulher, cuidar de filhos. É dos dois. Para isso que você tem um companheiro ou não tem um companheiro. É verdade. Helena, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta falando sobre esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho. Saia daí. Tchau, tchau.